Música Ai, eu adoro essa banda. Eu aprendi a ouvir com a minha mãe. Eu também. Minha mãe ouvia direto lá em casa. Aí eu fiquei fã. Ih, a minha é do tipo zen, pratica yoga. Ela prefere silêncio mesmo. Caraca, é igualzinha a minha. Mano, se minha mãe me ver comendo isso, acho que ela tem um treco. Ela tá no Zavaibe Fitness. É soja pra lá, linhaça pra cá. E tudo assim em óleo, mano. Minha mãe também tá assim toda light. Cara, minha mãe já não gosta de nada que dá trabalho. Agora se for pedir pizza no delivery, se for mais fácil, é isso que ela vai fazer. Igualzinha a minha mãe. Música Música Olha essa bota. É a cara da minha mãe. A minha já não pôde esse estilo. A minha também não. Ela prefere aquelas rasteirinhas bem confortáveis, sabe? Mãe, pra você. Ah, meu amor. E esse é pra você, mãe. Música Amo vocês, mãe. Música